Fala galera do canal, beleza? Pipi Magic novamente E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um corte falso que é muito fácil Você só vai precisar saber fazer o PES E se você não sabe fazer o PES, eu vou deixar o link aí embaixo Pra você assistir e aprender E o corte é basicamente assim Você tem uma carta aqui em cima, né, por exemplo E aí você dá o corte e ela aparece em cima de novo Aqui na visão da câmera, né, dá pra ver o PES Mas na visão do espectador não vai dar pra ver o PES E aí quando você fizer o PES, você vai puxar esse pacote aqui Como se fosse o pacote de baixo e colocar em cima É como se fosse um undercut, né, esse corte aqui Mas antes você vai fazer o PES e aí você puxa o pacote aqui pra cima Então o pacote vai rodar em volta desse pacote de baixo aqui Fazendo isso aqui, só que pro espectador é como se você estivesse fazendo isso aqui Então mais uma vez você vai fazer o PES e puxar o pacote que tava em cima Põe ele em cima de novo, né Então é como se você não estivesse fazendo nada no baralho Mas pro espectador é como se você estivesse puxando o pacote de baixo E colocando em cima Bom galera, então esse aí foi o vídeo bem rapidinho Bem fácil mesmo de fazer esse corte Se você gostou, clica aí no gostei Se inscreve aí no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!